Você conhece a Atablocos em Arassatuba? Você não precisa sair da cidade para fazer negócio, você não precisa sair da cidade para ter qualidade na hora da sua construção, para você que está nesse processo de construção civil. Então, passa aqui, o pessoal tem fabricação própria de bloco de concreto, vedação estrutural, tem também meio fio e ainda piso intertravado, que é o que está fazendo acontecer em todas as construções. Então, passa aqui e faça bom negócio, orçamento sem compromisso. São mais de 15 anos no mercado. Então, você vai encontrar profissionais de alta qualidade e ainda com preços muito bons. Na rua Buritis 175, telefone 3621-3595, 3621-7433, tem o celular 99707-7512. Estou falando da Atablocos.